Salve, salve galerinha! Clash Maníaca, aqui é o Rodolfo Clash para mais um vídeo. Hoje não teremos Castle Clash, Clash of Clans, nem Clash of Desert, menos ainda Clash Royale, mas sim Golf Clash. Isso aí, eu estou abrindo alguns dos baús que eu tenho. Esse é um jogo que eu conheci, eu achei bem simpático, acabei conhecendo por ter o nome Clash. Mas, embora eu não costumo muito curtir jogos de esporte no celular, eu gostei bastante. O negócio é o seguinte, eu posso jogar contra uma pessoa qualquer, mas nunca contra o computador, certo? É contra uma pessoa sempre. Posso jogar contra uma pessoa qualquer ou contra um amigo meu da minha lista do Facebook. Eu tenho alguns amigos do Face que estão jogando isso também, que são vocês. Ali eu posso trocar o taco. Você vai evoluindo os tacos com o tempo, conforme as cartas que você tira no baú. Também tem as bolas, você vai abrindo baús especiais, conforme você vai tendo mais vitórias. E também tem baú diário que você ganha. E se você quiser conseguir mais algumas moedas, clica ali no canto inferior esquerdo, que você assiste algum vídeo e ganha umas moedas. Por quê? Para você participar de uma partida, você precisa pagar algumas moedas para participar. E às vezes você, quem sabe, perdeu, perdeu, perdeu e ficou sem moeda. Eu não entro há alguns dias, por isso que eu estou abrindo mais de um baú que estão acumulados. Ali vocês viram as moedinhas, né? Bom, vamos parar de papo e vamos jogar logo. Vamos jogar contra um jogador aleatório. Porque eu tenho pouco... Ó, como vocês veem, depois você vai poder desbloquear todas essas telas. Aí os jogos são muito mais evoluídos. Eu nem conheço eles. Eu só consegui a pontuação necessária para sair do Tour 1 e ir para o Tour 2. Aí os jogos vão se tornando mais emocionantes. Esse aí eu tenho que pagar 200 moedas para participar o 2. E eu não tenho, só tenho, acho que, 174. Então eu paguei 50 moedas para participar do 1, certo? Você não configura o seu nome e nem a sua foto. Na verdade, é o nome e a foto que estiver no seu Face. Isso aí. Você é obrigado a logar com o seu Face nele. Se você quiser ter nome. Senão você vai ser guest alguma coisa. Então, vou jogar aí contra o Frank. Falando francamente, Frank. Vamos ver se esse cara é bom ou se esse cara é ruim. Tomara que seja ruim. Porque assim eu ganho dele. A primeira jogada é dele. E, ó, você tem influência, dentre outras coisas, não só o tipo de bola que você usa. Eu costumo usar a bola normal, o taco normal, mas tem taco de areia, taco de ferro, tem um monte de coisa. Ele deu uma tacada com bastante força. E aquela balançada ali, você normalmente tem que acertar bem no meio para ser bom. Uma coisa realmente boa. E, dependendo da força, você pode acabar jogando, sei lá, até na água ou para fora completamente no campo. Aí, lasca tudo. Ali tem o tempo que está correndo na minha foto. Vai esvaziando, esvaziando. Eu quero dar uma olhada aqui para onde está o buraco. Olha lá, a bandeirinha está. Tem uns campos de areia pelo caminho que eu espero não cair neles. Que, se não, para sair é mais chatinho ainda. E o negócio é calibrar a força. Se você botar muito pouca, olha, botando a toda aí, porque está muito longe. Vamos ver quantas jardas vai. O vento, você está vendo 0.8 de vento ali para a direita. Isso também influencia. Também faz um certo deslocamento da bola. Se, por algum acaso, você e o seu concorrente terminarem meio que juntos, se um encaçar para a bola, o outro tem direito a tentar colocar a bola na próxima tacada. Se não colocar aí, realmente perdeu. Olha lá, o vento está bem forte para a direita ali. Vento a noroeste, bem forte. Ali, às vezes, você vacila. Se você soltar quando a seta estiver para o lado, você acaba isolando a bola completamente para um local bem ruim. Aí foi ótimo. Não é muito fácil você tacar ela retinha, não. Mas, com o tempo, você vai pegando a manha e vai conseguindo lascar a bola para a forma correta. Vamos lá. Será que agora vai? Será que agora não vai? Já estou calculando ali a quicada da bola. E daí ela depois chegar ali e cair no buraco. Eu até agora não consegui nenhum hole in one, que seria o máximo do golfe. Você dá uma tacada só e já fazer o buraco. Na borda. Na borda é relativamente bom, porque eu já estou bem perto do buraco ali. Tem que calcular a força certinho. Já aconteceu de partida. Eu ficar passo para lá, passo para cá, passo para lá, passo para cá. E não entro no buraco e vem o adversário. Olha, ali no canto inferior esquerdo, os três pontinhos, você clica. E tem uma série de frases prontas e carinhas que você pode botar para o usuário. Esse coração ali eu desconfio que é partida, aquela tacada que você gostou. Mas olha lá. Você vê? Tem um bocado de... Olha lá. Eu botei uma carinha para ele. Tem um bocado de opções que você pode botar para tentar se comunicar, já que você não pode escrever diretamente o que você deseja. Tá certo? São frases pré-programadas, assim como as carinhas também. Vão, 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 vão. E é... É, boa tacada. Não se pode dizer que eu estou longe do buraco. Estou muito, muito, muito perto. Agora o X da questão é... O que que vai acontecer agora? E o que que vai acontecer... Opa, 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 opa! Boa! Boa, boa, boa! Agora é minha vez. Será que eu acerto no buraco? Vamos fazer as apostas. Eu acerto ou não acerto? A essa distância toda do buraco. Ó, tem até um cocô ali para você botar. Botei um macaquinho. Que essa dá para atacar de olhos fechados, né? Então, vamos lá, vamos lá. Ó, ainda aí tem... Acredite, eu já vi gente fazendo cagada neste momento. Mas aí eu consegui. Não significa ainda que eu ganhei. Ele tem direito a mais uma tacada. Ah, ele já fez a tacada. Foi ele que começou. Anta! Foi ele que começou. Então, na verdade, eu tive direito a... Eu teria direito a ir depois dele fazer a minha tacada. Aí eu subi um pouco no ranking e eu já consegui mais algumas moedas. Essas moedas eu poderia pegar justamente para investir elas em competir nos maiores, né? Quanto maior... Se você for no Tour 2, você ganha premiação maior. Se você... É... Joga várias vezes, você vai subindo no ranking. Quando você chega a certo ponto, você já passa para o Tour 3. Cada vez vai valendo mais pontos. Você vai juntando moedas também. Ó, eu por exemplo já tenho direito de atualizar um taco. Mas eu não atualizo porque eu não tenho moedas suficientes. E aí, quem quer comprar com grana, também pode comprar bolas melhores, tacos melhores e por aí vai. É um jogo que vale a pena você conhecer. Quem conhecer o jogo, posta aí embaixo. Qual de vocês que está como meu amigo no Face e está jogando, posta aí também. E depois eu vou dar uma olhada para ver se tem mais algum de vocês que começou a jogar e já é meu amigo no Facebook. Porque aí vai aparecer ali na minha lista do jogo. Se você curtiu esse jogo novo, dá aquele like maroto aí embaixo. Se inscreve no canal. Se você não é inscrito, compartilha com seus amigos. Chama seus amigos e sua família para jogar esse jogo, ok? Um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.